Música Fala aí pessoal, beleza? Fica de hoje com mais um vídeo, galera Mais um vídeo no canal, galera Vídeozinho novo no canal E essa vez aqui tamo com um jogo novo no canal, galera Que é o World of Tanks, galera Aquele jogo de tanque aí, bem zica Ele é bastante conhecido, esse jogo aqui Ele já tá há bastante tempo no cenário game E aí, galera, eu tô trazendo pra vocês vídeo novo aqui no canal De conteúdo novo, de um jogo novo, galera Eu já joguei aqui, no caso, o modo treinamento do jogo Também joguei umas duas partidas pra ver como que era o jogo Pra ver como que funcionava a mecânica do jogo Se era difícil, se era fácil E eu achei ele bastante simples aqui É um jogo de estratégia Você tem que ter uma estratégia pra jogar ele também É um jogo que não é difícil de jogar Vocês podem ver que tem várias bandeiras aqui de tanque pra você escolher Aqui tem a bandeira dos Estados Unidos aqui Que tem o tanque também da União Soviética Tem França, tem Japão Acho que é Suécia, se eu não estiver enganado, Suécia É China, essa bandeira aqui Eu não sei qual é essa bandeira É Cuba, é isso, mano? Sei lá que bandeira é essa Aqui é a bandeira britânica E esse tanque que eu estou jogando aqui Que é o tanque que eu mais curti, ó Cadê esse tanque aqui? É o tanque... Cara, eu acho que essa bandeira aqui é a bandeira da Alemanha nazista, mano Acho que é a Alemanha nazista Se eu não estiver enganado, alguém me corrige aí Manda comentário aí me corrigindo Mas eu acho que esse tanque aqui é essa bandeira da Alemanha nazista E eu tô com esse tanque aqui Porque eu acho que o poder de fogo dele é o poder mais alto Ele tem 23 de poder de fogo Então eu tô com ele que eu quero dominar os bagulhos E atirar nos caras e penetrar tudo, mano Porque tem um bagulho de você penetrar primeiro a... Quando você dá um tiro, você primeiro penetra a blindagem do tanque Depois você destrói o tanque, né, mano? Isso que é a lógica aí dos... Pra quem assistiu o filme de tanque aí, mano Aquele coração... Como é que era o nome daquele filme, cara? Esqueci, mano É Fury, né, cara? Aquele filme Fury aí que vai entender Que entende bastante de tanque aí Que é bem da hora Então é isso, galera Se você quer conhecer o jogo Eu vou entrar aqui e procurar uma partida já aqui pra gente jogar Se você quer conhecer o jogo Vou estar deixando o link aí na descrição do vídeo, cara Pra você jogar Pra você baixar o jogo Pra você conhecer o jogo É bem da hora, cara Dá pra você tirar bastante tempo aí Pra você se divertir no jogo É um jogo bem interessante Porque tem bastante estratégia envolvida, cara E também ele não é um jogo difícil de jogar Já achamos uma partida aqui Bem rápido Às vezes demora um pouquinho Mas já achamos uma partida E vamos que vamos, cara Vamos que vamos aqui Galera, lembrando também Que dá pra você modificar totalmente Dá pra você modificar totalmente o seu tanque Dá pra você mudar o estilo de munição Dá pra você mudar o tanque Trocar canhão Trocar roda Trocar os bagulho todos, cara Eu não sei nem se é roda, cara Esqueci como é que chama isso, mano Eu acho que esqueci, velho Mas vamos que vamos aqui Falta esses sete segundos Pra gente iniciar a batalha E vamos ver o que dá, hein, clã Lembrando que essa é Acho que essa é a minha quarta Minha quarta partida que eu jogo, mano Vamos lá, ó Vamos aqui no game Já vamos aqui meus brothers Mora, brother Olha o bonde do tanque, mano O bonde dos tanques aí, ó Quase todos os tanques, velho Parece que é igual o meu, mano Porque esse tanque aqui é o que tem O maior poder de fogo, velho Eu nem sei se ele é o melhor tanque Pra iniciante Mas ele é o tanque que tem o maior poder de fogo Então eu escolhi ele Porque o dano dele é maior, né, velho Então vamos ver O cara quebra na cerca da mulher É, ô, mano Se quebra na cerca da mulher aí, velho Na moral, hein Depois você vai ter que arrumar isso aí, cuzão Ó, os coutos derrubando a árvore do lado Será que ele destrói? Será que ele destrói muro, mano? Não sei Ó, outro destruindo Ah, mano Esses caras estão destruindo aqui a floresta, velho Não, era O gráfico do jogo não tá tão bom aqui no meu PC Porque eu esqueci de mudar a resolução, velho Era que eu ia ter colocado no máximo Mas eu acho que tá no alto só, velho Porque a resolução dele no máximo O gráfico fica bem melhor, cara O jogo fica bem mais detalhado E bem mais bonito, velho Ó, tem cara por aqui por cima Começou a tiroteio, velho Eita, cuzão Eita, vou ter que quebrar a cerca da mulher Pra me passar por aqui, mano Depois eu ajeito aí, dona Maria Opa Cadê os caras? Tá, Linha? Já tem dois ali Vamos ver se a gente consegue pegar eles daqui Cadê? Cadê? Opa, a mira bugou Opa, tá, Linha passou pra cá E quando você vai É... Você aproxima a mira no scroll do mouse Pra perto e pra longe, mano Eu achei fácil, cara A jogabilidade dele não é tão difícil, mano É difícil na primeira e na segunda partida Mas depois... Opa Errei, cara Como assim, mano? Mais um aqui, ó Acertei Vendagem inimiga avaliada Vambora, brother Tá eu e você aqui, brother É nóis Não, tira no meu brother, não, cuzão Não, tira no meu brother, não Mais um tiro Mais um ele fala Vai pra onde? Vai pra onde? Vai pra onde? Pegamos um aí, já, clã Vamos lá Tá 6 a 0 pra nós Ali em cima Ali em cima mostra o placar De quanto Tá quanto Tá quanto Lá a partida E ali do lado E ali do lado Ali do lado Tem o nome O nome dos jogadores De quanto eles fizeram Do lado, mano Ó, tem mais um tanque ali Escondido Tá na... Tá na mata Aquele tanque ali, velho Vamos dar o rodo por aqui, ó Por trás Vamos tentar não quebrar aqui a... O muro da mulher, né, mano Vamos derrubar Tivemos derrubar essa árvore aqui Tem um tanque vindo por trás ali, mano Ó 100 de vida Vamos pegar ele, ó Cadê ele? Tá escondido Tem um quase falecendo ali, ó Vamos pegar esse que tá falecendo aqui, ó Ai, peraí Opa Eu não sei atirar andando ainda, velho Eu tenho que aprender atirar andando ainda É um pouco difícil Pra você atirar andando Mas dá pra pegar a manha Ó, tem mais um tanquezinho aqui, ó Cadê? Morreu Faleceu Já morreu, mano Ué Vamos ver se ele quebra muro Ô, louco, meu Derruba muro, velho Ô, louco Você... Meu tanque é muito forte, velho Você trisca no muro O muro já some, mano É um pichão, meu E aí, tá quebrando aqui as coisas da mulher e da vizinha Tamo quebrando tudo, clã Falta mais três inimigos pra gente matar Tamo 12x1, mano A gente tá dando uma sua nesse cara, mano Essa parte desse aqui vai acabar rápido Porque a outra que eu tava jogando demorou um pouquinho pra acabar, mano O cara ficou parado aí atrás, ó O que foi, brother? Bora, cuzão Bora pra guerra, cuzão Ó, tem... Tem um ali... Tem um... Cadê os caras? Tem dois aí na frente ali Faltando um, brother Cadê o outro, mano? Ó, um morreu Ah, tá... Ah, tá aqui, cuzão Eita, cuzão Eita, me deu... Ah, você me deu um tiro Não vai ficar assim, não, mano Não vai ficar assim, não, cuzão Deixa eu subir o muro aqui Vou te pegar esse surpresa Subiu o muro aqui, ó Subiu o muro da vossa velha Ele tá tomando tiro já Ele, hein Tá tomando tiro Vai morrer, mano Ah, velho Eu já ia matar ele, bag Acabou, eu acho, hein Acabou, será? Acabou, clã Nossa, essa partida foi muito rápida, mano Que... Que... Que P a gente deu nos caras, velho 15x1, mano Vitória pra nós Vou jogar outra partida, clã Porque essa partida foi muito rápida Então o vídeo vai ficar muito curto Vamos procurar outra partida aí Pra gente ver o que dá, clã Agora, lembrando, cara Que você pode escolher qualquer clã Dessas nações aí Desses países que você quiser aí E você pode personalizar ele E você pode modificar Trocar munição Trocar armamento Fazer várias coisas Que eu não sei mexer direito No game, cara Eu vou... Eu vou deixar o game aqui Vou procurar aqui Saber como que... Como que faz Pro seu tanque ficar mais forte Ficar mais rápido E quem souber também Quiser dar dicas aí nos comentários Eu agradeço, beleza, clã? Vamos que vamos, clã Procurando Agora parece que eu tô demorando Um pouquinho, Bergen Bora Opa, acho rápido Não foi... Nem demorou muito, mano Esse daqui já é outro mapa, né? É um mapa na cidade Na cidade destruída, né? Aí tem a batalha Inicia em 22 segundos Aqui do lado tem o meu time Do outro tem outro time Vamos tentar matar muito agora, clã Eu acho que eu tô jogando Só com os iniciantes, mano Porque os caras são São tão ruins quanto eu, velho Então... Então eu tô jogando Tá com os iniciantes Acho que é só o level 1 aqui 4, 3, 2, 1 Vamos pra batalha Praguer, cuzão Aí eu já vou descendo a ladeira, moleque Já vou descendo a ladeira Que bolado Opa, lagou aqui Lagoei Cara à frente, cuzão Cara à frente, eu tô bolado Tem cara na frente ali já, mano Tem cara na frente ali já, mano Peraí Aqui eu acho que é mais difícil, hein, mano Vamos subir aqui pra pegar uns caras que estão rushando ali, ó Ah, sobe Sobe Acho que isso aqui não sobe não, hein Sobe não aqui, hein Eita, tiroteio começou já Caraca, meu amigo tá pegando bala aqui já, ó Eita, porra Ó, tem um cara ali, ó Oi Meu Deus Que tiro ruim, mano Acertei, hein Acertei, hein A gente da linha tá A gente da linha tá pecado Já tá pecado, hein Opa, tem mais Não, é meu amigo Que ia tirar Eita Acertei, hein Eu já ia tirar do meu amigo ali, mano Tem dois ali, ó Caraca, mano Esse cara vai me matar, ó Faleceu Caraca, tomei um tiro loucão, mano Ah, minha vida tá ali, ó Ali do lado é minha vida Você tá vendo que tá verde ali Olha esse tanque aqui Esse loucão Parece um trem esse tanque, mano Olha o louco, meu Parece um trem o tanque Eita, cuzão Meu amigo morreu na frente Não vai ficar assim, não, hein Tem tanque aqui do lado Mano, vai aguentar o louco isso daqui, hein Isso aqui é frente Eita, mano Faleceu Tô só indo pra pôr no skill, hein Tô só indo pra pôr no skill Já foi dois pra nós Já levamos dois Os amigos tão falecendo ali na frente, mano Vamos lá ajudar eles Vamos lá ajudar a clã Tô chegando, clã Calma aí, brothers Já morreu dois aqui, mano Vamos só na... Oi Vamos lá, clã Acertamos um já Ele vai morrer, ó Não, como assim? Eu errei, será? Eu errei, mano? Atingido Mais um Ele falece Meu Deus Agora ele morre, né, mano? Faleceu, ó Caralho Mataram por dois Ah, não Mataram por dois brothers aqui E esse cara tava só olhando, mano Acho que tá nem tirando os caras Vamos lá, clã Falta quatro ainda Tá quinze Tá Quinze não, cara Onze a cinco, né Pra gente Cara, eu sou o melhor do game Já levei três, mano Já levamos três aqui Vamos fazer mais kill, hein Falta quatro só E eles tão lá Tão lá pra... Pra base lá, mano Não sei que lugar é aquele lá Ó, tem um aqui já, ó Vou ver se a gente acerta ele daqui Meu Deus, mano Que tiro tosco foi esse Eita, meu Deus Já me acertou Opa, acertou de novo Calma aí, brother Estamos só brincando Não conseguimos penetrar a blindagem inimiga Permissão para engajar o novo Espera aí Deixa eu sair, brother Calma aí, cuzão Vou me esconder aqui Mas será que a gente acerta daqui? Vou meter um varado nele aqui, ó Ah, ele tá atrás do... Aquela parede ali, brother Vem, cuzão Acho que ele não vai vir, não, hein Tá nervoso, hein Vou buscar ele, então, hein Se ele não vem até nós A gente vai até ele, hein Meu Deus, cara É porque eu tô atirando Com o tanque se mexendo, mano Eu acho que não pode, velho Certão Faleceu Foi quatro pra nós, hein Acabou? Acho que acabou, hein, Berg Ô, louco, meu Galera, só ganham Quinze a seis pra nós, mano Galera, então é isso, cara World of Tanks Eu acho que muita gente conhece Esse jogo aqui, já conhece esse jogo, cara Mas eu tô atendendo no canal Porque é um jogo Bastante da hora Gostei pra caramba também Do game E eu espero que vocês aí Baixem o jogo pra testar Pra jogar comigo Quem quiser baixar o jogo aí E me adicionar Meu nome aqui é Joshua Criando pra jogar junto aí Eu tô jogando o jogo Eu vou começar a jogar esse jogo aqui E espero que vocês tenham gostado O vídeo, cara, no link É o primeiro link Da descrição do vídeo Pra você baixar o jogo Só você clicar aí Que você vai entrar Você vai criar sua conta E você vai baixar o jogo já Baixa o jogo aí Que você ajuda bastante Pra ver o canal É nóis Tamo junto Valeu Falou Um abraço Até o próximo vídeo Clã Fui, mano World of Tanks É nóis Cusão Fui, mano